Estou agora aqui com esses dois trechinhos de música dos extremos Primeiro com Iona Sebastián Barr Música de Jesus, Alegria dos Homens Mostrou um pouquinho de cravo E do coral também maravilhoso aí que o Thiago já mostrou E um dos temas mais famosos de filme da história Que é do Missão Impossível Para mostrar a força também dos sons de presets, de mentais, de ritmo Ok? Música de Jesus 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 Música de Jesus